Eu sou o peão de estância Meu pai era um gaúcho Que nunca conheceu luxo Mas que deu folgada em fim E quando alguém perguntava O que ele mais gostava O velho dizia assim Churrasco, bolche e marrão Bambam com trago e mulher É disso que o velho gosta É isso que o velho quer Churrasco, bolche e marrão Bambam com trago e mulher É disso que o velho gosta É isso que o velho quer E foi assim que aprendi